Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião ordinária da diretoria da ANEL. Temos coro de quatro diretores, portanto, apto a deliberar. Temos hoje a estreia do Dr. Reiv aqui na reunião pública da diretoria, novo diretor da ANEL. Seja bem-vindo, Dr. Reiv. Temos as atas da 48ª reunião pública ordinária para aprovação. Dago, os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 48ª reunião. E temos também a ata da 10ª reunião extraordinária. Também Dago, se tem alguma observação a fazer? Não tendo, também considero aprovada a ata da 10ª reunião pública. Hoje não temos nenhuma pedida de preferência, portanto, vamos seguir a sequência normal da pauta. Solicito o secretário que chama o próximo, o primeiro item da pauta. Só gostaria de informar, Dr. Romel, que o item 3 foi retirado de pauta. Então, vamos seguir com o primeiro item, o primeiro item do ano, processo número 48500-00-5368-2011-11. Resultado da primeira revisão tarifária da cooperativa de eletrificação rural de Itaí, Paranapanema. Ah, perdão, só corrigindo, foi retirado, então, o item 8 de pauta. Então, a preferência para o item 3. Então, dessa forma, Dr. Romel... Vou deliberar o item 1, que é a tarifária, na sequência o 3. Perfeito. Então, o assunto do item 1 é resultado da primeira revisão tarifária da cooperativa de eletrificação rural de Itaí, Paranapanema, a Seripa, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 111 de 2013. Relatou o diretor, Romel Donizete Rufino. O contrato de permissão nº 4, 2008, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica da área de permissão da cooperativa de eletrificação rural de Itaí, Paranapanema, a Seripa, define a data de 10 de fevereiro de 2012 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias, na verdade, que se deu em março de 2013 e, posteriormente, foi complementada ou retificada em junho de 2013. Portanto, só agora foi possível fazer a revisão tarifária. Para tanto, o período de 15 de outubro a 18 de novembro de 2013 foi realizada a audiência pública nº 111 de 2013, com o objetivo de obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da permissionária. Em 11 de dezembro de 2013, a SRE elaborou a nota técnica 525, que detalha a proposta relativa à primeira revisão tarifária da permissionária. É o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. O repostamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão, que se dá por meio de ajuste das tarifas homologadas no último movimento tarifário, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. Nesse sentido, a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e parcela B, conforme é detalhado mais adiante. Segundo a análise da SRE, se aplicada em 2012 a revisão tarifária da Seripa, levaria a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,37%, sendo composto pelo reposicionamento econômico de menos 6,56%, acrescido dos componentes financeiros de 0,38% e pela retirada dos financeiros considerada em 2011, que foi de 0,19%. É importante lembrar que este índice de reposicionamento é apurado em fevereiro de 2012, a competência da revisão, data prevista pelo contrato de permissão para a realização da primeira revisão tarifária periódica. O reflexo, primordialmente, é o redimensionamento da parcela B, conforme a metodologia do submodo 8.1 do PRORET. Aí tem a tabela que mostra que, como o objetivo da revisão é reposicionar a parcela B, então houve uma variação na parcela B de 9,84%, na parcela A não houve alteração, tem um componente financeiro pequeno e outras receitas, e tem um componente financeiro que leva, então, ao 6, menos 6,18% que eu já comentei. Até numa primeira versão que compartilhamos ontem, era um valor bem maior do que isso, mas havia um erro no mercado informado pela cooperativa, que ela, a cooperativa, detectou e retificou essa informação, por isso que aqui o reposicionamento foi alterado daqueles 17, alguma coisa, para esses 6,18%. Houve um erro muito grande na informação do mercado pela permissionária. A parcela A compreende os custos relacionados à atividade de transmissão e geração de energia elétrica, inclusive geração própria, além dos encargos setoriais definidos em legislação específica, cujos montantes e preços, em certa medida, escapam à vontade ou gestão da permissionária. No caso da revisão tarifária da Seripa, processo referente a 2012, a resolução normativa 471, de 2011, estabelece que a apuração da parcela A se dará pela manutenção de sua proporção na receita requerida no processo tarifário anterior, ou seja, o reajuste de 2011. Por essa razão, a parcela A não está contribuindo para a elevação da redução das tarifas. No reajuste tarifário de 2014, serão recalculados os descontos da TUSD, conforme a metodologia prevista no PRORET, onde se objetiva que a tarifa da permissionária seja 10% superior à tarifa da concessionária local, utilizando como variável o ajuste desse desconto. Quer dizer, esse é o limite da variação da tarifa da permissionária em relação à concessionária supridora. Com relação às perdas, então, a partir do reajuste tarifário de 2014, na apuração da parcela A, deverá ser empregado o referencial regulatório de perdas definido no processo de revisão tarifária. Trata-se de um valor fixo para todo o ciclo de revisão tarifária, obtido por meio da comparação entre o histórico da distribuidora e o valor estimado pela ANEL na revisão. Para as permissionárias, o valor é usualmente estimado por meio de um método simplificado, que atribui uma perda padrão a cada segmento do sistema de distribuição, embora seja facultado às permissionárias requerer o cálculo completo que é feito para as concessionárias. O nível estimado para as perdas no sistema de distribuição da seripa foi de 12,29% da energia injetada, enquanto as perdas realizadas pela permissionária em 2009 e 2011 foram de 13,81% e 15,15% respectivamente. A metodologia determina a adoção do menor entre estimado e histórico e, portanto, a nível regulatório da perda para a seripa passa a ser de 12,29% da energia injetada. A parcela B compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, tratam-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados obedecendo a metodologia definida no PRORET. Assim, a parcela B resultou em 11,3 milhões de reais, cujos componentes estão detalhados na tabela C. Aí tem a composição desse valor que leva a essa parcela B atual e a requerida de 11,310. Tal valor frente à parcela B do último movimento tarifário, na verdade não é 15,751, é aquilo que está na tabela anterior, 12,543, aqui tem uma imperfeição que será corrigida, implica na necessidade de redução da mesma do percentual de menos 9,84, isso da parcela B. Como a parcela B original foi resultante do método simplificado 5.0, não é possível comparar as variações nos componentes da mesma. Em relação ao componente financeiro, o único componente financeiro, no caso da cooperativa, é o que diz respeito à implementação do manual de contabilidade do setor elétrico, que segundo a SFF, totalizou 65 mil reais, pouco mais que isso. Com relação à abertura tarifária, a resolução 571-2011 também prevê que a abertura tarifária definida no submódulo 8.3 do PRORET será aplicada a partir do primeiro reajuste tarifário não postergado, que seja posterior à homologação dos resultados da revisão tarifária no presente processo, portanto, aplica-se com um reposicionamento linear de 6,56%, menos 6,56, sobre as tarifas econômicas definidas no reajuste 2011 da cooperativa. Com relação ao efeito processo de revisão e reajuste futuros, o componente financeiro decorrente do atraso na aplicação das tarifas definidas no processo de revisão será apurado e atualizado pelo IPCA, no caso das cooperativas IPCA, no caso da distribuidora IGP, para ser repassadas as tarifas até a revisão periódica relativa ao terceiro ciclo. A decisão, quanto ao valor a ser considerado, será tomada em cada processo tarifário não atrasado, subsequente a abologação dessa revisão. Então aqui, só um esclarecimento, no caso da distribuidora, nós definimos que será no curso do ciclo tarifário. No caso da supermissionária, pode se estender até o terceiro ciclo, dado o nível de reposicionamento que tem se verificado. O valor do fator X a ser considerado nos reajustes tarifários da Seripa é de 1,15%, composto pelo somatório dos componentes PD e T. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade e permissionários no primeiro ciclo tem valor padrão de 1,15 ao ano. O componente T do fator X tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição da parcela B quando a variação da revisão superar mais ou menos 30% com relação ao processo anterior. Como o processo da Seripa, a variação da parcela B não superou os limites, se o componente T tem valor zero. Portanto, passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto pela emissão e resolução homologatória na forma anexa com o objetivo de homologar a revisão tarifária da Cooperativa de Electrificação Rural de Itaí-Paranapanema-Seripa a partir de 10 de fevereiro de 2012, que representaria um efeito médio de 6,37% negativo sobre as tarifas então vigentes, compostas pelo índice de reposicionamento econômico de menos 6,56%, acrescido dos componentes financeiros de 0,38% e pela retirada dos financeiros considerada em 2011 de 0,19%. Também por estabelecer o valor de referência de perdas regulatórias a ser considerada no período de 2014 a 2015 de 12,29% em relação à energia injetada, por estabelecer o fator X em 1,15% e também estabelecer que os componentes financeiros decorrentes do atraso da homologação da revisão tarifária deverão ser repassadas as tarifas conforme estabelece a resolução 471-2011, que é aquela que eu disse que ela coloca a possibilidade de diluir esse efeito no período até o final do terceiro, até o terceiro ciclo de revisão tarifária da supermissionária. Eu voto em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria deliberou por homologar o processo de revisão tarifária da Seripa nos termos que acabei de relatar. Próximo item. Obrigado. Obrigado.